A maioria está aqui desde o primeiro dia, mas vi bastante gente nova, vou recapitular ultra rápido, em tipo 30 segundos. Em 30 segundos é o seguinte, primeiro, esse é um desafio de 5 dias, em que a gente se encontra durante esses 5 dias ao vivo aqui no Instagram, com o objetivo sempre definido. Não é a primeira vez que a gente faz isso no Instagram, a gente geralmente coloca um objetivo e o meu objetivo, a gente coloca um objetivo e a minha missão é entregar esse objetivo para vocês, é fazer essa transformação ocorrer. Já fizemos várias transformações diferentes, mas geralmente ligadas a dinheiro, a dinheiro e negócios. Hoje, o nosso objetivo desses 5 dias é expandir o seu pensamento, é fazer você pensar de uma forma diferente, é fazer você pensar de uma forma muito mais evoluída. Por quê? Para que você possa ganhar mais dinheiro, fazer melhores negócios, tomar melhores decisões, ponto. Tá bom? Vai te garantir qualquer uma dessas coisas? É claro que não, mas vai aumentar as suas chances com certeza. Fiz uma pesquisa com quem estava aqui no primeiro dia e vou fazer no quinto dia também para ver se a gente conseguiu atingir esse objetivo, porque se a gente não mensurar isso daí, não vai fazer nenhum sentido a gente entregar 5 dias esse tipo de conteúdo, ok? Por que 5 dias? Porque são 5 níveis de pensamento. No primeiro dia, a gente falou sobre o primeiro nível de pensamento. O primeiro nível de pensamento é o pensamento medíocre, certo? O que é um pensamento medíocre? É aquele pensamento da média. E você quer fazer parte da média? Bom, de certa forma você quer, porque você quer ser aceito pela maioria, mas você não quer ter o resultado da média, né? A média não tem liberdade financeira, a média é escrava da rotina, a média não tem opção, beleza? Logo, você não quer fazer parte do resultado que a média colhe, você quer fazer parte do resultado que a minoria colhe. É isso que você quer, tá? Cara, estou vendo muita mensagem de gente falando que o Instagram está ultra bugado, até gente do meu time falando que não está conseguindo entrar. Ah, que louco. Para mim está perfeito aqui. Bom, tá? Então, logo queremos o resultado da minoria e não o resultado da maioria. A média salarial no Brasil é R$1.300 e poucos reais. Você não quer essa média, essa é a média, ok? Você quer o resultado da minoria. Perfeito. Dito isso, então, como que eu faço para não ter resultado da minoria? Eu preciso elevar o meu grau de pensamento. O primeiro grau de pensamento é esse, a mediocridade. O segundo grau de pensamento é você elevar o seu pensamento e pensar além. O que é pensar além? Bom, se está todo mundo indo para cá, logo esse caminho não faz sentido. Então, se a bolsa está subindo sem parar e todo mundo acha que ela vai subir, logo esse preço já está justificado. Então, o segundo grau de pensamento seria pensar, bom, se todo mundo acha isso, então, espera aí. Esse daqui já está no preço, então faz sentido eu não comprar mais. Isso é que se aplica a várias coisas na vida. Ou, quando a gente deu o exemplo da Ferrari, o exemplo da Ferrari, nossa, que Ferrari legal. Isso aqui é o primeiro grau de pensamento. O segundo grau é, que Ferrari legal. Mas quem dirige essa Ferrari? Como essa pessoa pensa? Segundo grau de pensamento. A gente explicou isso aqui no segundo dia e a gente explicou como conseguir trabalhar o segundo grau de pensamento. E aí, eu entreguei ontem no final da live o terceiro grau de pensamento. Qual que é o terceiro grau de pensamento? Quem que lembra? Quem que estava aqui na live? Me comenta aqui. Qual que é o terceiro grau de pensamento que eu passei ontem para vocês? E eu já passei para vocês que esse desafio é mais complexo do que os outros. Então, não espero que todo mundo absorva tudo. Mas tenho certeza que quem absorver, quem se esforçar, vai fazer isso daqui e vai ter um tremendo resultado. Qual que é o terceiro grau de pensamento, então? Eu vi aqui tendência secular. Beleza. Tendência secular. Esse é o terceiro grau de pensamento. Porque, primeiro, mediocridade. Segundo grau de pensamento, é você ir além. Só que não adianta só ir além. Você precisa ir além e pegar qual é a tendência secular. Se a tendência secular está do seu lado, não dá para segurar. Então, imagina. Se você olha para uma avalanche caindo, não dá para segurar essa avalanche. Certo? Não dá para segurar. Se você está no mercado de tecnologia hoje, não dá para segurar. Você tem espaço para crescer. Porque só pelo fato de você estar no mercado de tecnologia, todo mundo precisa de você. Agora, o que eu vou falar na live de hoje, então? Eu vou te falar e te ajudar a entender um pouquinho mais sobre a tendência secular. Sobre como você pode colocar a tendência secular do seu lado. Para que você possa ganhar dinheiro com isso. Em qualquer coisa que você faça. Porque se você descobre aonde está a tendência secular, o que não é uma tarefa fácil. Na teoria é muito mais fácil que na prática. Mas se você descobre aonde está a tendência secular, você faz todos os seus esforços serem mais eficientes. Se a tendência está do seu lado, você tem o menor grau de esforço para o maior resultado possível. Então, a gente vai aprofundar um pouco sobre isso. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Vamos começar já na pancadaria aqui. E, aliás, temos uma frase do dia. Dois recadinhos. Primeiro recadinho. Gente, não vi ninguém mandando esse código hoje. Qual que é o nosso código? É esse. Isso daqui significa o quê? Que você clicou no aviãozinho e mandou para uma galera. Clica aqui no aviãozinho, gente. A única coisa que eu peço para vocês. Clica no aviãozinho, vai abrir uma listinha, manda para quatro pessoas, que são geralmente as mais próximas de você. e chama para participar da live com a gente. E, segundo, vou passar a frase do dia. A frase do dia é Decisões fáceis, vida difícil. Decisões difíceis, vida fácil. O que eu quero dizer com isso? Se você tomar decisões muito fáceis... Então, por exemplo, se você é uma pessoa que pensa de uma forma medíocre, ou seja, que você nem pensa de fato, ou seja, você fica num pensamento de primeiro nível, que é extremamente fácil, sua vida vai ser muito difícil. Não é? A vida é muito difícil para quem pensa assim. Às vezes você não tem o que comer, às vezes você não tem liberdade, às vezes você não pode viajar, você não pode ver nada, você não pode comprar a roupa que você quer. Você não pode. Você não pode viver onde você quer. Você não pode morar no bairro que você quer. Você não pode estar com as pessoas que você quer, muitas vezes. Porque você toma decisões muito fáceis. As decisões difíceis, ou seja, quando você se esforça para poder aprofundar mais, entrar na sua cabeça aqui e pensar no segundo grau, terceiro grau, quinto grau, quarto grau, quinto grau. Quando você começa a fazer isso, é muito mais difícil. Mas se você consegue tomar essas decisões difíceis, o seu resultado é muito maior, a sua vida é mais fácil. Porque o seu prêmio é maior também. Por isso que a frase do dia é tão poderosa. Decisões fáceis, vida difícil. Decisões difíceis, vida fácil. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Onde que vocês gostaram de viver? Eu vou falar dois países agora para vocês. Dois países. Você gostaria de viver num país que em 1950 tinha o quarto maior PIB per capita do planeta, que ao final dos anos 70 tinha só 15% da população em pobreza. O Brasil tinha 30%, só para vocês terem a noção. E um país que ainda hoje tem a maior reserva de petróleo do mundo. Esse é o país A. Ou você gostaria de viver num país B? Um país que não tem recurso natural. Não tem, como petróleo e carvão. É um país menor que o Rio de Janeiro. E um país em que a agricultura é extremamente prejudicada pelo clima e a topografia do país. Em qual você gostaria de morar? País A ou País B? E responde aí. País A ou País B? Quando a gente olha para esses fatos, a maioria de vocês tende a escolher o País A. É claro. Quem não entendeu ainda que é o país, é claro, votaria no País A. Mas o País A é a Venezuela. E o País B é a Suíça. A Suíça é um dos países hoje mais caros para se viver, porém, um dos países com a maior qualidade de vida. E o primeiro, com tudo isso que eu falei, é hoje um dos piores países para se viver em relação a todos os índices. de saúde, de moeda, de PIB e tudo mais. É a Venezuela. Então, o que isso aqui nos diz? Isso aqui nos diz muita coisa se a gente conseguir aprofundar nesse pensamento. Porque, basicamente, quando a gente pensa em uma tendência secular, a tendência secular não acontece da noite para o dia. Ela não é um processo instantâneo. Ela é um processo gradual. E é por isso que é tão difícil identificar e participar de uma tendência secular. Mas se você consegue identificar uma tendência secular, o seu dinheiro trabalha para você. O seu esforço, ele começa a ser quase que inexistente. É quando o Warren Buffett disse que você tem que investir em uma empresa que até um CEO idiota conseguiria gerenciar. Porque é uma empresa que está participando da tendência secular. É como você dizer que você tinha um banco grande no Brasil há algum tempo atrás, em que os bancos faziam o que queriam e ganhavam bilhões de reais. Imprimiu muito? O dólar perdeu valor. Tende a perder valor, se você for pensar de uma forma racional. Real perdendo valor. Todas as moedas cada vez mais perdendo valor porque não param de imprimir. Quase todas as moedas. E outras moedas digitais ganhando valor. Isso daqui já acontece há um bom tempo. E algumas pessoas estão percebendo agora. Em algum momento, o mundo inteiro vai perceber. Quando? Quando virou realidade. E quando virou realidade, já passou essa tendência. Não é mais uma tendência, já virou realidade. Então é por isso que você tem que tomar tanto cuidado. O problema é que uma tendência secular ela tem cinco macrofases. Gente, quem não tiver afim de pensar, quem não tiver afim, quem não tiver afim de se esforçar, alguma coisa assim, gente, é melhor você não estar aqui hoje porque o pensamento hoje é complexo, é profundo. Eu vou exigir da sua cabeça porque eu estou te cobrando hoje de fato. Aliás, eu estou te cobrando com respeito. Eu respondi uma caixinha de perguntas agora há pouco. no meu stories, uma pergunta assim, primo, o que você acha da galera que menospreza, que humilha os seguidores no Instagram? Tem muita gente famosa que humilha e menospreza os seguidores no Instagram. Que trata mal os seguidores, humilha, machuca. E para mim, isso aqui representa a síndrome do pequeno poder. Sabe aquela coisa? Você quer conhecer alguém de verdade? dar poder para essa pessoa? Deixa essa pessoa famosa? E essas pessoas acham que o número de seguidores, alguma coisa assim, transforma elas em alguém muito acima dos outros. No final das contas, a gente é tudo igual. A gente é tudo igual. Vou até pôr uma musiquinha aqui para a gente. No final das contas, a gente é tudo igual, cara. No final das contas, a gente é tudo igual. Eu vejo gente no Instagram metendo o pau nos seguidores, respondendo perguntas nos stories, falando mal, humilhando a pessoa que te segue, xingando, fazendo a pessoa sofrer, machucar. aí me perguntaram, o que você acha dessas pessoas que humilham os seguidores? Eu respondi, eu respondi, a síndrome do pequeno poder. E a síndrome do pequeno poder, ela é uma coisa muito perceptível para qualquer pessoa que cresce rapidamente ou tenha algum pequeno resultado e se sente muito incrível. É como uma pessoa que virou um policial e começa a abusar do seu poder por causa da síndrome do pequeno poder. É como um segurança que anda armado e se sente super poderoso porque agora tem a síndrome do pequeno poder. É como uma pessoa que fica famosa no Instagram e humilha os outros, negligenciando tudo que ela ensina para os outros. Tudo. Isso não está certo. Isso machuca demais. Existe um lado em você incomodar as pessoas para que gere movimento, para que gere ação. Mas será que essas pessoas que fazem isso ou fazem por causa desse motivo? Ou será que elas fazem isso por uma questão de saciar o próprio ego? Não é? Ao meu ver, isso não faz sentido. Ao meu ver, isso não faz sentido. A síndrome do pequeno poder tem que ser tratada com muito cuidado porque o número de audiência te dá muito poder. Te dá muito poder hoje. E, obviamente, pior do que isso são as pessoas que também xingam essas pessoas. É uma idiotice sem tamanha. Essa toxicidade é ridícula. Ninguém ganha. Não abusem da síndrome do pequeno poder. Então, vamos lá. Quais são as cinco macrofases? E eu quero que vocês prestem muita atenção porque isso daqui, se você pegar a manha, vai te dar muito dinheiro de verdade. E se você não pegar a manha, talvez nada mude na sua vida. Talvez você fique aí. E se você estiver bem, está tudo bem também. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira macrofase de uma tendência secular. A gente tem o nascimento. O nascimento é quando a tendência de longo prazo aparece no mundo pela primeira vez. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Então, pensa assim. A primeira câmera digital... Sabe que todo mundo fala que a Kodak quebrou? A Kodak não sei o que lá. A Kodak ficou para trás? Você sabe que a Kodak criou a câmera digital em 1975? A primeira câmera digital? Só que demorou 30 anos para que, de fato, a câmera digital tivesse notoriedade. Ela tivesse um impacto real no mercado. Mas a Kodak começou e criou isso daqui. Ela criou a câmera digital em 1975. Beleza? Então, eu estou falando da primeira fase, nascimento. Eu quero que vocês me ajudem nos comentários e não fiquem falando groselha aqui. É um conteúdo técnico, é complexo. Me ajudem a disseminar nos comentários algo que ajude as pessoas que estão assistindo isso a absorverem melhor o conteúdo. Então, primeira fase, nascimento. Kodak lançou em 1975 a câmera digital. A internet. A internet foi criada em 1969 com a ARPANET. E ela foi usada na Guerra Fria com meio de comunicação pelo exército americano. Mas o que a gente conhece como WWW que iniciou a internet que a gente conhece hoje começou nos anos 90. 90. Você teve a aposentadoria. Todo mundo fala da aposentadoria. A aposentadoria, pela primeira vez, ela apareceu, ela surgiu em 1673 na França. Só que isso aqui foi criado com uma forma de remuneração ao pessoal na França. Só que ela só foi disseminada, essa ideia para o mundo, em 1920. Em 1920. Em quarto, a gente fala do Bitcoin. Nossa, o Bitcoin é Bitcoin. O conceito da moeda digital pela primeira vez foi apresentado em uma moeda chamada DigiCash. DigiCash. Criada em 1989. Sacou? Foi um protótipo que poderia ser o Bitcoin. E o Bitcoin só surgiu 20 anos depois, em 2008. Então, presta atenção. Primeira fase da tendência secular é o nascimento. E o nascimento, ele muitas vezes aparece e você nem percebe. Só que depois do nascimento vem a descrença. Por isso que é importante você entender todo esse ciclo. Perguntaram, por que as informações não vazaram? Elas vazaram. Mas o que aconteceu? Existe a segunda fase. Antes da tendência a pegar a atração, existe a segunda fase. A segunda fase é a fase da descrença. Então, por exemplo, no caso da câmera digital, o que aconteceu foi não teve uma aceitação muito grande na qualidade das fotos porque não era igual. Começou de outra forma. As pessoas não achavam que era muito atraente a ideia. As pessoas nunca acham que uma tendência faz sentido. Nunca acham. E aí a Kodak acabou não achando também que fazia sentido. Olha que louco. Mas não foi só Kodak. O Paul Krugman, um dos economistas mais respeitados do planeta, vencedor de prêmio Nobel, ele disse em 98 o seguinte, por volta de 2000, olha o que ele disse, por volta de 2005, vai ficar claro que o impacto da internet na economia não foi maior do que o da máquina de fax. Caralho. Ele disse daqui em 98, falando, puta, até parece que a internet vai ter algum impacto. Não vai ser maior do que o da máquina de fax. E aí, o terceiro ponto é que a própria aposentadoria ela demorou para engrenar. Por quê? Porque a expectativa das pessoas era baixa. A expectativa de vida das pessoas. As pessoas não viviam muito tempo. Então, ninguém acreditava que isso daqui ia pegar. Porque as pessoas não estavam olhando para o todo, não estavam olhando para a tendência. Elas simplesmente achavam que não ia pegar porque a expectativa de vida das pessoas era baixa. Você não precisava pensar em aposentadoria. E aí, quando a gente fala da DigiCash, a primeira moeda digital lá atrás, ela não conseguiu a aceitação do público para ser usada. Porque os estabelecimentos não gostavam da ideia, as pessoas não aceitavam isso como pagamento, nada disso. O que aconteceu? Os clientes não queriam ter isso daqui. Certo? Vou deixar um pouquinho aqui os comentários. Então, qual que é a segunda fase? O nascimento foi a primeira fase. A segunda fase é a descrença. A terceira fase é a decepção. Então, primeiro, nasceu. A descrença, as pessoas estão e será que vai dar certo? Acho que não vai dar certo. Nem a pau vai dar certo. E a decepção é a terceira fase. É o momento que a gente fala não deu certo. Esquece, já era. Nem fala disso para mim. Não quero nem ouvir falar disso. Decepção. E aí, o que foi a decepção nesses exemplos? A Kodak descontinuou o projeto da câmera digital. O crescimento foi tão pequeno que ela preferiu ficar nas câmeras analógicas. A bolha de 2 mil das empresas da internet fez o mercado e as pessoas ficarem com muito medo e muito céticas sobre a internet no mundo. Todo mundo falando, não vai dar certo esses negócios da internet, empresas da internet, não vão investir nisso. Terceiro lugar, o sistema mais próximo da aposentadoria da atualidade, o que a gente conhece hoje, surgiu em 1889 com o Bismarck. E na época, as pessoas falaram, meu, quer saber? Isso aqui não tem nada a ver. É para as pessoas deixarem de trabalhar. Não faz nenhum sentido. Que besteira, que idiotice. E depois, a DigiCash, ela faliu em 1998. Então, todas as tendências seculares, se você conseguir entender quais são as tendências, você vai ganhar dinheiro. se você entender e errar o momento correto do ciclo, você vai perder muito dinheiro. Você vai tomar decisões erradas. E tudo que eu estou falando, você aplica à sua profissão. Você aplica ao seu dia a dia. Você aplica ao que você faz. Você aplica ao que você vai fazer. Se você entender a tendência secular, você vai conseguir surfar boas ondas. se não, essas ondas vão te encobrir. Você já era. Timing é importante. Só que depois da decepção vem o quê? Depois da decepção vem o despertar. Nascimento, ceticismo, decepção, despertar. E aqui é muito importante. Por quê? Em 2000, começou a revolução das câmeras digitais. Olha esse gráfico aqui. Olha que interessante. Veja que o número de fotos tiradas por ano não parou de crescer. Não parou. Mas olha o que aconteceu. Isso aqui são as fotos analógicas. Olha como as fotos analógicas caíram. Mas olha como aconteceu rápido essa diferença nas fotos digitais. Você está vendo isso? Tendência secular. Fotos digitais. Isso aconteceu. Quando a gente olha para a internet, o que aconteceu aqui no despertar? O número de pessoas na internet explodiu. Explodiu rápido. Caraca. Alô? Pessoal, você está me vendo? Eita, não estou vendo? Ah, meu Deus. Ué. Estão me vendo? Olha só. Desculpa, gente. Aqui, olha. Olha aqui, olha. Internet. Internet. Olha a tendência secular. Olha o que começou a acontecer. Lembra lá atrás? Ninguém acreditava. Olha o que aconteceu. O negócio explodiu. Mesma coisa. É o despertar. É quando tudo aquilo que já passou por todas as fases que eu mostrei nasceu. Aí todo mundo ficou cético. Depois todo mundo achou que morreu. Vem o nascimento e o negócio começa a bombar. Olha a expectativa de vida. Eu falei da aposentadoria? Olha aqui. Aqui é a expectativa de vida, tá? Papai, a expectativa de vida aqui. De repente, olha como aconteceu com a expectativa de vida em todos os países. Voou. Está vendo? Então, de repente, vem o momento do despertar. De repente. Isso aconteceu com tudo. E aí vem para a quinta fase. A quinta macrofase. Qual que é essa fase? É a fase da realidade. É quando de fato vira real. é quando os seus olhos percebem. Quando você percebe, quando os seus olhos se mostram, já é tarde demais. Não tem mais o momento de você surfar essa onda. Então, o quinto momento disso daqui é o momento em que a realidade aparece. Sacou? Esse que é o ponto. Tá? Você tem que tomar muito, muito cuidado. Porque quando virou realidade, já passou, pô. Já passou. Tá? Então, por que a gente não percebe as tendências? Por quê? Porque a gente falha em olhar para o futuro com clareza. Mas dá para prever o futuro, Tiago? Não, mas dá para se preparar para ele. Eu vi uma pessoa aí, não sei quem foi, que falou, primo, obrigado. Tive o insight da minha vida. Legal. Então, pensa assim, eu vou contar uma história para vocês incrível de reflexão, tá? Muito incrível do Osimandias. Vocês conhecem a história do Osimandias? E eu já vou explicar para vocês o porquê. Isso daqui, por exemplo, se casa com os projetos que eu tenho hoje. Osimandias, olha que interessante. Tinha um viajante, ele estava andando no deserto, ele estava andando no deserto, de repente, enquanto ele andava no sol escaldante, quer ver? Olha que bacana. Vou até botar uma musiquinha aqui para dar um chance. Para entreter mais vocês. Tinha um rapaz e ele estava andando, eu vou ler aqui para ficar bonito. Um viajante estava desbravando os incríveis desertos do Egito. Quando se deparou com duas imensas e destroncadas as pernas de pedra erguidas no deserto. Perto delas, sobre a areia e meio enterrado, havia um rosto despedaçado com um lábio enrugado e sorriso frio. Ao lado do rosto, um pedestal. E nele dizia, meu nome é Osimandias, rei dos reis. Contemplai as minhas obras, ó poderosos e desesperai-vos. E ao olhar em volta, percebeu o viajante que Osimandias, rei dos reis, havia cometido um erro. Pois, nada mais restava em redor a decadência daquele destroço colossal, sem limite e vazio, as areias solitárias e planas se espalham para longe. O rei dos reis viu o presente, mas não havia enxergado o futuro. Pronto, fiz uma historinha bacana para vocês. Qual que é a história de Osimandias? Osimandias era um grande rei, um faraó. E aí ele achava que ele era o mais incrível de todos. Ele achava que era o fodão, o fodão. O que aconteceu? O problema é que Osimandias não pensou na tendência secular, porque ele achou que ele era fodão. E aí ele deixou escrito do lado dele, meu nome é Osimandias, rei dos reis, contemplai as minhas obras, ó poderosos e desperai-vos. E o viajante olhou para os lados e falou, uai, eu não estou vendo nada aqui, só estou vendo areia, só estou vendo areia. E o que Osimandias não percebeu? Ele não percebeu que as tendências seculares, elas têm que ser entendidas no timing correto. Osimandias achou que isso daqui iria perdurar, mas não. quem era ele naquele momento. Ele olhou para o presente e esqueceu do legado, esqueceu do futuro, esqueceu das outras linhas temporais. Então isso daqui é um insight muito importante. E aí eu puxei aqui as 15 tendências de mercado de trabalho para 2025, as 15 tendências. As 5 maiores tendências no mercado de trabalho são as tendências que eu estou provocando vocês agora. Olha as 5 maiores tendências. Analytical Thinking and Innovation. Pensamento analítico e inovação. Estou te ajudando a expandir seu pensamento. Essa é a maior tendência que tem para 2025. Segunda tendência. Active Learning, aprendizado ativo e estratégias de aprendizado. Terceiro, Complex Program Solving. Solução de problemas complexos. Aprender a pensar. Quarto ponto. Critical Thinking and Analysis. Pensamento crítico e analítico. Quinta maior tendência. Criatividade, originalidade e iniciativa. As 5 maiores tendências para 2025 são exatamente o que está acontecendo aqui na live. Tem a ver com isso. Pensamento. É isso. Porque tudo vai ser automatizado. tudo vai ser automatizado nessa porra. Tudo. Tudo. A máquina ela é muito mais inteligente do que a gente em quase tudo. Por isso que aprender a pensar no segundo, terceiro, quarto, quinto nível. Isso é incrível. Marketing Digital. Vocês vão falar que Marketing Digital é tendência? Espera aí. Em que momento será do ciclo que a gente está no Marketing Digital? Em que momento? tem muita gente ganhando muito dinheiro no Marketing Digital. Muito. Mas muito dinheiro. Oito dígitos. Nove dígitos. Em que momento será que está? Você acha que é a novidade da vez Marketing Digital? Não. Não é. Marketing Digital não é a inovação da vez. Marketing Digital já é a realidade. Ou tem alguém aí que discorda que Marketing Digital é uma grande oportunidade para ganhar dinheiro. quando ninguém concordava com isso porra era um time diferente. Hoje já é a realidade. Então você vai me falar que isso daqui é uma tendência que está só começando e eu acho que tem muito espaço para crescer. Real. Tem muito espaço para crescer. Mas o mercado está mudando. Já não é mais novidade. Então beleza. Agora se você for olhar pensando em tendência secular vamos falar do Brasil país que a gente vive hoje. somente 36,9% da população está apta à digitalização da economia. 36,9% da população gente. E 27,9% dos empregos do Brasil estão vulneráveis à digitalização do mercado de trabalho. Para né? Olha só. Você sabe quais são os três cursos com o maior número de alunos no Brasil? Sabe quais são? Quando eu peguei esse número eu falei não acredito. O primeiro curso com o maior número de alunos no Brasil é pedagogia. O segundo é administração. O terceiro é direito. E esses três aqui representam 25% de todos os cursos de todos os cursos no Brasil. Maior número de alunos. Ou seja os cursos mais procurados do Brasil não estão dentro da nossa tendência de longo prazo de digitalização do mercado de trabalho. Como que pode o maior número de pessoas hoje virando alunas em alguma coisa não estarem alinhadas com a tendência secular de digitalização do mercado de trabalho? Por único motivo porque elas estão olhando para o hoje olhando para a realidade mas o que vai deixar as pessoas ricas não é o hoje é a tendência secular. É por isso que é tão importante você entender que o que vai te fazer ganhar dinheiro não é pensamento de primeiro nível não é olhar para o que está acontecendo hoje é olhar para o que vai acontecer e se preparar para isso olhar para essa expansão porque é lá que está o dinheiro é para lá que está indo o dinheiro e não para o que está acontecendo hoje. Então não é conexo isso entende? É por isso que eu quero fazer você abrir a cabeça porque não faz sentido cara não faz sentido a maioria das pessoas estão querendo se preparar para um negócio que vai virar passado velho daqui a pouco não faz sentido é por isso que eu estou falando vocês aqui são minoria vocês são minoria pô olha isso a reflexão que a gente está tendo junto aqui é minoria e não é eu te ensinando é a reflexão nossa porque eu reflito enquanto eu estudo passo para vocês vejo os comentários a gente vai refletindo isso é um grande site você tem que pegar quem está do seu lado você tem que botar essa pessoa junto da tendência secular não olhar para o passado esquece que quando virou realidade a tendência secular já era não é aí que você vai ganhar dinheiro o pessoal olha o Nubank foi avaliado em 30 bilhões de dólares aí alguém pensa nossa vou montar uma fintech para velho já era já virou aí realidade não tem espaço claro que tem sempre espaço mas já virou realidade você vai montar agora uma fintech? ai canal de finanças porra você vai montar agora canal de finanças? sabe ai marketing digital porra agora você vai querer montar marketing digital? o que eu estou querendo dizer não é que não tem espaço para ganhar dinheiro aqui tem para caraca muito o mercado é grande mas assim qual que é o próximo entendeu? qual que é o próximo? quando eu abri meu canal de finanças lá atrás porra o maior canal de finanças tinha 10, 15 mil inscritos na época entendeu? 20 mil sei lá caraca eu estava vendo existe uma descrença ainda as pessoas sabe agora você vai ver hoje aí você fala olha aqui é realidade esquece foda tem que abrir a cabeça o Yuval Harari um dos caras mais mais impressionantes que eu já conheci aliás o Yuval Harari ele está na Finclass fez uma contribuição bizarra assim o Yuval Harari é um dos mentes mais brilhantes do planeta o livro dele deve estar no escritório da K ele escreveu o Sapiens o Homo Deus é um cara incrível incrível e tem uma frase dele que eu quero trazer para vocês ele fez um documentário sobre a história do dinheiro está lá na Finclass exclusiva para os assinantes mas olha o que o Yuval ele fala e se encaixa aqui quando derrubamos os muros da nossa prisão e corremos para a liberdade estamos na verdade correndo para o pátio de uma prisão maior você entendeu ou ficou muito difícil aqui quando derrubamos os muros da nossa prisão e corremos para a liberdade estamos na verdade correndo para o pátio de uma prisão maior como assim as pessoas elas ainda não perceberam que o que elas estão se especializando em muito não terá utilidade no futuro vocês aqui da live já perceberam tá essa era a grande mensagem agora vamos olhar para o Brasil eu quero que vocês prestem muita atenção porque uma reflexão de vida pode impactar na sua vida na vida da sua família dos seus filhos assim é muito real eu quero que vocês se preparem agora eu não sou dono da verdade mas vou fazer uma reflexão que talvez possa fazer você mudar de país então assim eu quero que você pense com a sua própria cabeça mas se prepare que vai ser uma reflexão forte no Brasil de 1995 até 2018 a produtividade do brasileiro cresceu em apenas 1% de 1995 até 2018 a produtividade do brasileiro cresceu só 1% perfeito beleza e aí em 2017 eu vou trazer uns dados para vocês um americano ele traz 65 dólares ao PIB por hora trabalhada um americano traz 65 dólares ao PIB por hora trabalhada um japonês traz 43 dólares ao PIB por hora trabalhada um argentino traz 21 dólares ao PIB por hora trabalhada um uruguaio 26 dólares uma pessoa do Sri Lanka traz 18 dólares para o PIB por hora trabalhada o brasileiro traz 16 dólares ao PIB por hora trabalhada o que você tira daqui você tira que o brasileiro ele é improdutivo o ambiente do Brasil não é um país que gera um ambiente produtivo não é então por exemplo se você pegar um brasileiro e colocar na Alemanha ele vai produzir mais então o problema não é a pessoa específica aqui é o ambiente formado porque se um brasileiro for para a Alemanha ele vai produzir mais se ele for para o Brasil ele vai produzir mais então a gente é improdutivo e desde 98 até 2018 a gente ficou 1% mais produtivo então pega isso aqui e traz para o assunto que eu acabei de trazer na live de tendência secular tá a gente não está ficando mais produtivo por outro lado em 1960 uma mulher ela tinha em média 6 filhos em média ela trazia 6 novas pessoas ao mundo ok hoje a média é 1,73 filhos por mulher o que que aconteceu a população envelheceu a população envelheceu e aí acompanha o raciocínio tá menos pessoas nascem no Brasil o brasileiro é improdutivo qual que é a tendência do Brasil ó você está aqui para fazer negócio para ganhar dinheiro certo você está aqui nessa live eu não estou aqui para te nascer feliz nada disso eu estava falando só de dinheiro então pô você quer fazer negócio faz sentido você investir nesse país pode ser que sim tá mas faz sentido ir alcançar outros então você tem várias coisas acontecendo várias tendências se formando ao longo do planeta aqui as pessoas não estão produtivas e está nascendo cada vez menos gente e aí qual que é o futuro dessa tendência aqui então a tendência anterior ela está ligada a essa porque eu mostrei para vocês que a tendência é tecnológica mostrei tem 15 mas eu mostrei só 5 das maiores tendências para os próximos anos e aí você pensa se o brasileiro não consegue se adaptar à tecnologia eu acabei de dar um dado para vocês eu falei aqui eu falei aqui 36% da população está preparada para a digitalização só 36% 27% dos empregos do Brasil vão sumir por causa da tecnologia em breve está nascendo cada vez menos brasileiro e o brasileiro não está ficando mais produtivo e a tendência secular é uma tendência tecnológica a gente está preparado então para surfar essa tendência secular essa é a parada se você não tiver do lado certo da tendência você não tem não tem como pensa na Venezuela você poderia ter sido o melhor investidor da Venezuela você perdeu dinheiro a rodo porque não tinha como país lá imprimindo moeda imprimindo moeda imprimindo moeda como que a gente faz então para ganhar dinheiro com a tendência secular aqui no Brasil olhando para tudo que está acontecendo o que a gente faz bom simples se a gente sabe o problema do país a gente pode se tornar parte da solução ao invés do problema e quem é parte da solução ganha potencial competitivo se você está do lado da solução num país num momento numa tendência que tem tantos problemas você tende a ganhar mais dinheiro especialmente mais do que quem faz parte do problema o Fernando Ferreira acabou de falar o Brasil investe só 2% da sua grana fora do país o Brasil já o americano que tem um país muito mais desenvolvido que o nosso investe 40% fora dos Estados Unidos faz sentido o Brasil ele não está surfando as tendências seculares qual é a chance então de um brasileiro ganhar dinheiro é por isso que é muito fácil você estar acima da média do Brasil tem muito problema então se você pega essas tendências que estão acontecendo e você se coloca do lado da solução você tem vantagem competitiva acabou e aliás o Fernando que está aqui tem uma finclass incrível uma das melhores finclass gravadas de todas que a gente ainda não lançou na finclass mas aparecerá participou do ranking durante 10 anos como um dos melhores analistas do mundo em breve vai aparecer na finclass também incrível deixa eu contar uma história para vocês eu sei que muitos de vocês estão depressivos outros com a cabeça explodindo outros eu já vi falando que puta cara tive a ideia da vida eu vou contar uma história para vocês é a história do avarento olha a história do avarento chama o avarento a história o avarento é o seguinte tinha uma pessoa que ela era eu falei para vocês que estava puto hoje eu tem uma história de um cara que ele gostava muito de dinheiro gente todo mundo segue o Fernando depois vou botar o Instagram dele o Fernando é foda o cara segue o cara depois vou pôr o Instagram dele o avarento ele amava dinheiro e aí todo dia ele ia num lugar escondido dele ali no deserto ele tinha escondido um pote de ouro com várias moedas de ouro ele ia lá abrir o pote via as moedas uau minhas moedas de ouro fechava o pote cobria aqui com areia e ele saia fora aí ele voltava no outro dia cavava abria o pote via as moedas de ouro contava fechava o pote e cobria com areia num belo dia teve um rapaz que ele estava muito curioso por que que todo dia ele ia para aquele mesmo lugar por que que todo dia aquele avarento ia naquele mesmo lugar tirava areia abria e contava o número de moedas e aí ele descobriu que alguma coisa tinha lá ele seguiu o avarento o avarento vocês querem música né vamos lá vocês querem uma musiquinha né vamos lá aqui ó vou botar uma aqui para contar a história para vocês aqui ó ó e aí num belo dia não esse daqui não está legal deixa eu ver ó esse daqui é pedrado hein então todo dia o avarento ele ia para o mesmo lugar vou tirar os comentários aqui ó até que num belo dia uma pessoa ficou curiosa e seguiu o avarento ele seguiu o avarento esperou ele ir embora abriu aquele buraco na areia e descobriu um pote de ouro ele pegou esse pote de ouro e ele foi embora ele roubou esse pote de ouro e num belo dia o avarento ele voltou lá no dia seguinte cavou não achou as moedas de ouro dele e ele ficou desesperado ele ficou desesperado meu Deus cadê as minhas moedas de ouro caramba meu Deus ele não sabia viver sem aquilo aquilo era a vida dele e ele começou a gritar ele começou a chorar ele começou a espernear e aí uma pessoa que estava ali longe ouviu ouviu o avarento gritando e falou meu Deus o que aconteceu eu fui até o avarento avarento o que aconteceu e ele disse roubaram o meu pote com moedas de ouro e ele falou ué mas como assim como roubaram por que ele falou puxa eu vim aqui todos os dias me seguiram e deve ter roubado o meu ouro o meu ouro e aí a pessoa perguntou mas o seu ouro por que você colocou o seu ouro aí por que você não deixou na sua casa um lugar mais fácil de fácil acesso para você poder pegar esse ouro e você usar para comprar alguma coisa se você quisesse e ele respondeu porque eu não tinha a intenção de comprar nada e eu nunca compraria nada mas nunca eu gastaria esse ouro eu nunca gastaria minhas moedas de ouro e ele estava bravo e o outro rapaz disse bom nesse caso então pega essa pedra toma para você enterra ela ela vai ter o mesmo valor que esse pote de ouro tinha para você entende? então a mensagem aqui gente a mensagem aqui é uma mensagem muito poderosa a moral da história é que não adianta nada você ter uma riqueza se você não souber usá-la conhecimento a riqueza de nada adianta você ter o conhecimento também se você não utilizá-lo então a história do avarento nos mostra o como não adianta você ter riqueza se você não utilizá-la porque de que valor de que ela vai te servir qual é o sentido disso não tem nenhum sentido entende? é por isso que é importante você entender o conceito de tudo isso tá? e aí às vezes sua cabeça está explodindo e você deve estar se perguntando mas Thiago a gente já entendeu o primeiro pensamento de primeiro nível caraca eu estava lá saí do pensamento de primeiro nível cheguei no pensamento de segundo nível você está mostrando um pensamento de terceiro nível eu tendo a ir secular meu Deus existe mais? existe você precisa expandir mais um pouco o seu pensamento e aqui começa a ficar mais difícil ainda porque você vai ter que ir para o quarto nível de pensamento o quinto nível de pensamento depois e agora eu vou te apresentar qual é o quarto nível de pensamento antes de você poder ficar tranquilo tá? o quarto nível de pensamento é o seguinte é que você precisa entender que a gente faz parte de um grande ciclo aqui no nosso mundo e que depois que você entende que existem as tendências seculares e existem essas fases das tendências seculares você tem que entender que os ciclos eles se repetem e o grande insight a grande sacada do quarto nível de pensamento é você entender que todas essas tendências seculares fazem parte de um ciclo e você precisa entender em qual momento do ciclo você está e é por isso que você precisa entender como funcionam todos os ciclos entendendo isso você consegue expandir ainda mais seu pensamento porque de nada adianta você entender em qual tendência você está se você errar o momento do ciclo você pode perder muito mais do que ganhar mesmo tendo encontrado uma tendência secular ok então isso é uma das coisas mais importantes que você tem que ter em mente ok gente é o seguinte duas coisas que eu quero falar pra vocês agora primeira daqui a pouco eu vou encerrar live temos a frase do dia frase do dia pesada escolhas fáceis vida difícil escolhas difíceis vida fácil o que a gente está fazendo aqui não é fácil é complexo é difícil exige isso daqui por isso que a tendência é que se você conseguir exercer essa complexidade esse esforço mental você tende a ter uma vida mais leve de mais opções e mais liberdade então em breve a gente vai terminar a live vou postar a frase do dia vou pedir pra vocês comentarem a frase do dia compartilharem a frase do dia mandar pra todo mundo pra que amanhã a gente tenha uma galera no desafio igual a gente tem hoje então quem quiser encerrou aqui o desafio eu vou dar um recado muito importante sobre a finclass pra vocês que é o seguinte amanhã amanhã eu vou eu quero contar uma história pra vocês amanhã eu vou abrir uma uma condição muito diferente pra quem quiser se inscrever na finclass ok obviamente tô pensando também nos assinantes não precisa se preocupar amanhã eu vou abrir isso daqui mas pra quem assistiu a live hoje eu quero contar uma coisa pra vocês por que que a gente no grupo primo fundou a finclass por exemplo eu acabei de falar das tendências seculares vou te mostrar na prática isso agora vou te mostrar na prática então se você quer sair sai mas vai ser uma aula agora que talvez tenha um valor monetário muito grande pra você pensa assim por que que a gente desenvolveu a finclass qual que é o pensamento de primeiro nível pensa assim quanto dinheiro vocês acham que eu já ganhei vendendo curso de finanças quanto deixa pra mim nos comentários aí coloca em big numbers quanto dinheiro você acha que eu já ganhei vendendo curso de finanças o do mil ao milhão quanto quanto vocês acham que eu já ganhei então o que eu posso dizer apenas e abrir é eu já ganhei bastante dinheiro com treinamentos de finanças tá já ganhei bastante dinheiro qual que é o pensamento de primeiro nível o pensamento de primeiro nível é uau olha quanto dinheiro eu consigo ganhar aqui eu vou continuar fazendo cursos de finanças vou continuar fazendo a mesma coisa não é o que que eu estaria fazendo qual que seria o meu erro se eu continuasse fazendo isso o meu erro seria que eu estaria tendo um pensamento de primeiro nível fazer o óbvio fazer o óbvio o pensamento de primeiro nível tô vendo vários 30 milhões 250 milhões 150 milhões 1 milhão tem de tudo se eu continuasse vendendo meus treinamentos de finanças do jeito que eu vendo eu estaria ganhando muito dinheiro estaria num pensamento de mediocridade um pensamento de média não é e aí o que que eu fiz eu exerci o pensamento de segundo nível qual que é o pensamento de segundo nível bom eu tô ganhando um bom dinheiro um dinheiro que eu nunca imaginei que daria pra ganhar fazendo isso e não só estou ganhando esse dinheiro como estou vendo o mercado inteiro ganhando esse dinheiro eu não conheço uma pessoa de finanças que seja boa que não ganha dinheiro vendendo cursos de finanças inclusive conheço gente do mal ganhando dinheiro com isso inclusive conheço gente mentirosa ganhando dinheiro com isso e conheço todo tipo de gente ganhando dinheiro com isso então eu falo peraí o pensamento de primeiro nível é fazer isso é o que todo mundo tá fazendo como eu já estou nessa mais tempo eu penso peraí se todo mundo tá fazendo isso eu preciso fazer alguma coisa diferente eu preciso exercer o meu pensamento de segundo nível e aí eu exerci o meu pensamento de segundo nível se todo mundo tá fazendo isso e está cobrando esses preços em treinamentos dois mil reais três mil reais quatro mil reais cinco mil reais dez mil reais eu vou fazer uma coisa completamente diferente o pensamento de segundo nível eu vou fazer a mesma coisa por um preço muito menor e vou fazer algo muito melhor então o que eu falei o que eu pensei eu falei bom eu vou então colocar aqui os melhores investidores do mundo pra ensinarem tá todo mundo aqui brigando por quem se comunica melhor não por quem é melhor todos os influenciadores de finanças brigando pra ver quem se comunica melhor quem fala melhor porque é isso você quer comparar um influenciador de finanças com o Howard Marks nem tem comparação Howard Marks porra um dos maiores investidores do planeta eu fui pra Los Angeles agora pra gravar com ele o que ele disse eu sou Howard Marks tenho 52 anos de experiência no mercado financeiro gerencio mais de 150 bilhões de dólares e essa é a minha finclass como você quer comparar qualquer influenciador de finanças com ele não tem como então eu fui pro pensamento do segundo nível comecei a construir a finclass junto com o grupo primo juntamos um time incrível começamos a formar a finclass e aí a finclass ela é incrível e a gente trouxe pra um preço muito baixo um preço ridículo convenhamos 39 reais por mês porra é bizarro isso só que aí a gente teve esse pensamento de segundo nível e a gente pensou porra vamos fazer aí a gente estruturou um produto bonitinho ao invés de gravar igual os outros gravam a gente gravou com porra câmeras de cinema entendeu nível cinematográfico a gente já chegou a gastar mais de um milhão de reais por produção você tem noção produção você tá lá fala um milhão de reais a gente gastou muito dinheiro a gente fez uma coisa diferente e por que que isso daqui faz sentido olhando sob a ótica da tendência secular por um único motivo porque porra vamos pensar em tendência vamos pensar em momento de tendência tá eu tô abrindo um pouco do bastidor disso pra ver se você no seu mercado consegue fazer isso pensa que no Brasil a gente quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro a gente tinha 300 mil investidores na bolsa e aí eles anunciavam que a gente ia ter 5 milhões de investidores em algum dia isso nunca aconteceu de repente a gente começou a produzir conteúdo na internet começamos a ensinar as pessoas a investir e hoje a gente tem um número recorde de pessoas investindo na bolsa só que esse número recorde ele é 4 milhões de pessoas investindo na bolsa só a gente só tem 4 milhões de pessoas investindo na bolsa o Brasil tem 200 milhões de pessoas agora se você olha pra Índia se você olha pro México se você olha pros Estados Unidos se você olha pra qualquer outro país esses países tem 50% da população investindo 70% da população investindo 10% da população investindo então o que que a gente entende que se a gente se espelhar lá fora existe uma tendência muito grande que não dá pra segurar que é o de novas pessoas investindo na bolsa não é? a gente tem hoje menos de 2% da população investindo na bolsa então existe muito espaço e aí junto disso o Brasil teve um histórico de taxa de juros alta se você for olhar pras tendências de taxa de juros desde o ano 1300 tá desde o ano 1300 eu já falei isso aqui em outro momento ano 1300 depois 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 em nenhum século a taxa de juros real no mundo subiu desde 1300 a taxa de juros real sempre diminuiu é uma tendência secular a taxa de juros diminuir e no Brasil ela vem diminuindo já há um bom tempo então é uma tendência secular que isso aconteça logo é uma tendência secular que mais pessoas entrem na bolsa no Brasil mais pessoas elas busquem esse tipo de investimento então se eu estou posicionado pra capitalizar esse movimento e participar dessa transformação não tem o que eu fazer não tem o que eu fazer se eu não fazer nada eu tô participando da tendência eu tô passando tendência então o que eu fiz aqui eu estou na minha opinião participando de uma tendência secular a taxa de juros tá caindo número de investidores tá subindo né existe a tendência de digitalização tecnologia e a gente está pegando os melhores professores do mundo pra ensinarem pelo menor preço do mundo com nível cinematográfico na finclass então isso daqui é pra mim fazer na prática o que eu acabei de te falar tá isso pra mim é participar de uma tendência secular isso pra mim é construir algo que você faça avalanche trabalhar pra você nada nada não tem nada que você possa fazer não tem como segurar vai ter mais gente que vai entrar no mercado e o que todas as pessoas tem em comum elas precisam aprender certo elas precisam aprender porque eu entrei na bolsa quebrando em uma semana quase todos os grandes investidores geralmente estão na bolsa quebrando eu estava agora nos Estados Unidos estava tomando café da manhã com a Bridgewater e estava falando lá com o CEO e ele tomou duas grandes tacadas quando ele começou também ou seja isso daqui é o que eu acabei de falar pra vocês de participar da tendência circular na prática ok é o seguinte não assinem a FinClass hoje não assinem a FinClass hoje sei que muita gente aqui puta não assina a FinClass hoje por causa do seguinte a FinClass ela é com certeza o melhor custo-benefício pra você investir em educação financeira você poder investir aprender com os melhores professores aprender a investir em ações fundo imobiliário em criptomoedas organizar suas finanças pensar em princípios financeiros entender sobre a história da nossa moeda aprender sobre tudo tudo é o melhor lugar pra você fazer isso e provavelmente no final do mês agora a gente vai lançar o nosso aplicativo a experiência vai ficar mais incrível ainda você vai poder assistir offline vai ser incrível o que eu estou te dizendo é não assine hoje se você ainda não assinou porque amanhã no final da live eu vou oferecer uma coisa diferente pra vocês assinarem tá bom quem já é cliente também não se preocupe a gente sempre pensa em vocês com certeza tá bom então amanhã no final da live eu vou terminar a live e vou oferecer umas coisas pra vocês muito legais pra convencer vocês a assinarem a FinClass mas se quiser também assinar a FinClass é só você lá que eu acho que é o melhor produto de finanças que existe hoje no Brasil em termos de educação financeira tá bom primos foi animal a live de hoje muito obrigado o cara estava inspirado porra tô muito feliz tava puto agora eu tô feliz e a gente se encontra amanhã pra nossa quarta live só falta amanhã e sexta-feira tá bom e no final da live de amanhã eu vou explicar pra vocês um pouquinho mais sobre a FinClass e amanhã tem uma coisa diferente tá a gente tem aqui a nossa nosso desafio que vai ser 8h57 e quem quiser às sete horas da noite amanhã no YouTube eu vou fazer uma Masterclass no YouTube sobre o método financeiro Primo Rico vai ser de graça pra vocês tá bom amanhã sete horas da noite eu estaria ao vivo no YouTube no YouTube tá vou botar o link pra cima pra você se inscrever é gratuito como a Masterclass vai ser num estúdiozão nervoso que o Kaique reservou e tal vai ser um beabá do zero sobre o método financeiro pra você é um método pra você aplicar o método e você cuidar da sua grana aprenda a investir você e sua família bota na TV no YouTube senta lá pega um caderninho você vai se divertir terminou a live a Masterclass a gente vem aqui pro Instagram amanhã tá bom sete horas no YouTube 8h57 aqui tamo junto e até amanhã se cuida prions e aí Obrigado.